Olá pessoal, boa tarde! Quer dizer, praticamente minha boa noite, né pra vocês? Já passou, já são 18 horas e poucos minutos, né? Agora a gente vai ter uma unha como fazer abdômen, viu? Prancha... Prancha... Prancha lateral... Prancha... 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 Entendeu o tênis? Esse é o tabidão aqui, ó, gente. Trocou de mão do mesmo jeito, trocou de mão do mesmo jeito, entendeu, pessoal? Esses são alguns abdômen, vocês podem fazer em casa, ok? Valeu, pessoal.